Aí, agora é pra acabar com tudo Vai matar a saudade Vem bem, vem bem Aí Abra as pernas e senta em cima dela Abra as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando 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 E é o fone, uma bocadinha E é o fone, uma bocadinha E é o fone, uma bocadinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando E é o fone que eu estou fazendo Se é o telefone, quem se é? É o fone, vai lá, calicão O fone, a briga, a bambuça começou Entra tudo, sai mole, pingando Entra tudo, sai mole, pingando Não é nada disso que você está pensando 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 Quando vem das acessas É tudo aí a vida quando vem as razões Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando Na exceção que eu estou falando É na exceção que eu estou falando É na exceção que eu estou falando Não é nada disso que você está me ensino Não é nada disso que você está me ensino Não é nada disso que você está me ensino Dormindo o que eu estou para não É doer o que eu me cuidar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá balançado, senhor Pai de Mugino Alex, meu Deus Parece sucesso A minha casa é o nosso Música Na minha casa tá feio aqui em uma zona Eu vou embora, vou descarar DJ Marcos Na minha casa tá feio aqui em uma zona Eu vou embora, vou descarar Na minha casa tá feio aqui em uma zona Eu vou embora, mas vou ver Porque lá fora, mas vou ver o passeio Eu vou embora, vou descarar Na minha casa tá feio aqui em uma zona Eu vou embora, mas vou ver Porque lá fora, mas vou ver o passeio Eu vou embora, mas vou ver o passeio Eita! Segura a perna da vizinha Se não segurar, ponte o palco Coloca aqui no mar, não me cansa De pé, ponte as roupas, no campo do meu mar Reza, ponte o nada, o bicho que tem cá E agora que eu vou passar, que ela é cada vizinha Já pulou no meu quintal, que ela é boazinha Vou comer peru, vou comer peru, vou comer peru, vou comer peru, vai É a vida do meu peru, vai, peru, peru, vai E assim 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 A fulgância Sozinha E na camisinha Já pulou no meu metal Ela é boazinha Foi cometer mal Foi cometer mal Foi cometer mal E assim Faz barulho só quem tá feliz pro picar!